Hoje estamos recebendo o Cristiano Soares Souza, ele que é chefe da sessão de desenvolvimento técnico finalístico do SENAC. Nós vamos falar sobre vários cursos muito interessantes que o SENAC está oferecendo nesse momento de pandemia e também no período pós-pandemia. Cristiano, um grande prazer recebê-lo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A nós que agradecemos, o SENAC tem como missão educar para o trabalho e neste momento em que a sociedade carece tanto de profissionais da saúde como de outras áreas, é muito importante que possamos estar disponíveis de portas abertas para quem tem interesse em construir uma carreira, atualizar, se reposicionar no mercado e inclusive atuar na linha de frente como nós estamos precisando. Cristiano, há uma grande demanda neste momento por técnicos de enfermagem, por exemplo. Existe esse curso através do SENAC? Sim, nós temos o técnico em enfermagem. Ele é um curso muito famoso no estado de Goiás, é realmente um carro-chefe nosso. Nós temos nas nossas 21 unidades. Há uma atuação muito grande também no interior, há uma procura muito grande. Aqui em Goiânia nós temos em Aparecida e também aqui no setor aeroporto. É um curso de nível técnico. A pessoa precisa estar cursando o ensino médio ou ter completado. Tem uma duração em média de dois anos e meio. Então ele tem desde a parte teórica de primeiros socorros até atuação na UTI ao final do seu curso, com aulas práticas em laboratórios, como também o estágio supervisionado obrigatório. Quer dizer, a pessoa sai do curso do SENAC, é preparado para atuar em qualquer área dentro da saúde como técnico de enfermagem. Exatamente. Ele sai um funcionário formado, completo, seguro, até porque o estágio é obrigatório também às aulas práticas. Para vocês terem um exemplo de atuação, recentemente nós abrimos no Sesc Faz Salvile um espaço para vacinação. E os nossos técnicos em enfermagem estão atuando também nessa aplicação dessas vacinas. Então desde a UTI, ao cuidado com a gestação, momentos de promoção à saúde, esse funcionário sai preparado para atuar imediatamente. Então é tão interessante que os alunos, assim que eles concluem, eles ficam até ansiosos pelos certificados, exatamente porque eles já querem retirar a sua carteira no Corém, para que já possa atuar imediatamente. Muitas das vezes já são contratados até antes, finalizando o curso ali, eles já são aprovados em processos seletivos e ficam em busca desse certificado, porque eles estão preparados, realmente seguros para poder atuar na linha de frente. Cristiano, uma questão que eu quero tocar com você também é sobre a população idosa mundial. A gente sabe que o número de idosos no mundo tem aumentado muito. Só para você ter uma ideia, em 2050, acredita-se que no mundo inteiro haverão mais de 2 bilhões de idosos, 2 bilhões de seres humanos com mais de 60 anos de idade. Com isso, é claro que a demanda por cuidadores idosos também tem aumentado muito. E eu li na internet outro dia que o SENAC tem esse curso gratuitamente para as pessoas que querem estudar como cuidar de maneira adequada de um idoso. Eu queria que você falasse sobre esse curso também. Perfeito. É um curso que está disponível neste mês, em maio, você pode ter acesso. É um conteúdo que será online, então ao vivo, aulas ao vivo, e também em determinadas unidades você também tem as aulas práticas. Então é um curso que é muito procurado pelos nossos alunos, inclusive, olha que ponto interessante, Eles costumam reconhecer firma do certificado de cuidador de idoso, porque muitos acabam também mudando de país para atuar. A gente sabe que outros países já alcançaram esse índice de população idosa para atuar, porque tem campo em diversos outros países e utilizam o certificado de qualidade do SENAC para atuar como cuidador de idoso. O cuidador de idoso é um curso de qualificação profissional. Então toda qualificação profissional tem, no mínimo, uma carga horária de 160 horas lá no SENAC. Quer dizer, o mínimo necessário realmente para que haja uma formação de um CBO, quer dizer, uma carreira profissional, para garantir que ele se torne um profissional. Então o cuidador de idoso, ele garante isso. Ele também tem, desde a atuação sobre os cuidados com o medicamento, planejamento do horário, higienização, primeiros socorros, ele vai estar preparado realmente para atuar com todo carinho, de uma maneira humanizada, este idoso. Então a atuação dele é ampla, desde ambientes profissionais voltados para atendimento ao idoso, como também em casas, famílias que acabam contratando interessados neste profissional. Cristiano, uma questão que é bom a gente ressaltar, é porque dificilmente uma pessoa que estudou, que se preparou para o mercado, especialmente numa área como essa de cuidador de idoso, dificilmente uma pessoa com esse preparo, especialmente tendo a marca Senac, vai ficar fora do mercado de trabalho depois, né? Com certeza. É uma instituição de mais de 70 anos. Apesar de ter todo esse tempo, nós estamos buscando sempre a inovação, então através da FEComércio, a nossa diretoria, a gente sempre está buscando inovação. Nos cursos da área da saúde, em breve nós vamos lançar o laboratório totalmente em 3D, virtual, para que você possa estudar a anatomia, para que você possa conhecer o corpo humano. Então, assim, são novidades que nós vamos trazendo exatamente para qualificar esse profissional, para que ele tenha segurança, para que ele se sinta realmente preparado. Então, a marca Senac, quando a gente fala de certificado, com certeza é um diferencial no currículo. E aí nós estamos falando, é claro, aqui da área da saúde, mas nós temos outros segmentos também que você pode acessar. Nós temos, no mês de maio, também disponível pela gratuidade, na área de gastronomia, na área de beleza. Nós temos também diversos cursos na área de informática, na área de gestão. Então, é importante ele aproveitar uma instituição que tem uma atuação tão ampla, tão diversificada na formação do profissional, e enriquecer também seu currículo. Cristiano, muita gente fala, ó, no Brasil, aqui em Goiás, não falta emprego, falta mão de obra qualificada. Isso é quase um jargão. Verdade. Você atesta isso no dia a dia, no trabalho que vocês realizam lá no Senac, não? Sim, com certeza. Muitos dos profissionais que chegam até nós, estão buscando uma atualização desse currículo. Exatamente porque, às vezes, perderam uma oportunidade por paralisarem mesmo a sua formação, a sua atualização, porque não adianta você simplesmente qualificar. Então, me tornei um cuidador de idoso. Poxa, mas que tal eu fazer, então, um curso também de agente comunitário da saúde? Que tal eu matricular no técnico em enfermagem? Então, é compreender que a formação, ela é inicial, mas ela também é continuada. Então, é importante que ele busque essa atualização, e as empresas, em contrapartida, sempre nos procuram. Cristiano, o amigo, a amiga que está nos assistindo agora, em qualquer canto desse estado, aqui pelo canal 3.2, ou pela NET, ou pelas nossas plataformas digitais, e que está pensando assim, eu gostaria muito de trabalhar. Estou querendo ingressar de maneira fixa e estável no mercado de trabalho. Qual é o canal que você recomenda para que essa pessoa entre agora, para procurar saber um pouco mais do Senac, e dos cursos que estão disponíveis na plataforma? Então, não perca essa oportunidade, entre no www.go.senac.br. Lá você vai ter acesso aos informativos do curso, vai poder também acessar o nosso programa Senac de Gratuidade, tem acesso ao edital, todas as informações, pré-requisitos, e lá você vai poder fazer sua inscrição online. Então, olha que bacana aí a oportunidade, e depois que você concluir o nosso curso, nós também temos o Banco de Oportunidades, que faz um encaminhamento do seu currículo para as empresas interessadas. Tá bom, você não conseguiu gravar, escreve Senac Goiás aí no Google, que com certeza vai aparecer o site. Cristiano Souza Soares, muito obrigado, Soares Souza. Muito obrigado por conversar conosco, falar do Senac, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, agradeço a nossa instituição Senac, que está aí para realmente educar para o trabalho. Um forte abraço, muito obrigado, e a todos vocês também, muito obrigado e até breve.